Música Salve família, eu sou o Nando Garcia, pra quem não me conhece, sejam bem vindos a mais um vídeo família Hoje é um vídeo especial, nós estamos indo pra um evento de trilha, lá em Angelina É a primeira vez minha indo pra um evento de trilha assim, é um bagulho muito especial, assim, diferente, nunca foi Então vou tá gravando tudo pra vocês lá, um evento grande, vai ser meu sogro que vai tá fazendo a trilha Junto com o grupo dele, e eu vou tá só, vou mesmo só pra fazer um videozão monstro pra vocês Desculpa aí família Vou tá fazendo um videozão pesado pra vocês mesmo, só pra vocês verem como é que é E pra mim ficar de recordação também pela primeira vez que eu tô indo Espero que vocês gostem do vídeo Tô morto de cansaço, ele me expôs o meu sonho, porque é um dia cansativo, cansar pra caramba Mas foi muito massa, muito divertido Primeira vez minha indo em um evento desse porte, de trilha assim, é massa pra caramba Primeira vez minha então, espero que vocês gostem Dumei bastante coisa pra vocês lá Tô tão empolgado também que eu tô até pensando em comprar uma motinha de trilha Pra nós começar a brincar também no meio do mato, é muito divertido Na hora que o cara tá lá, é uma adrenalina assim ó Que o cara fica empolgado pra tá junto, pra tá no meio do bololô Foi muito massa, então vou gravar bastante coisa aí, espero que vocês gostem do vídeo E é isso aí né família, então se Deus quiser logo, logo tá trazendo um videozão desse jeito pra vocês também Participando se Deus quiser, vamos ver Então vai que seja o nosso novo hobby aí E que dê pra trazer bastante vídeo assim pra vocês, bastante conteúdo desse formato De trilha assim, que eu acho também bastante massa Então é isso aí, então lembrando família, me segue lá no Instagram Que é nandogarcia, yt, que vou tá postando as fotos lá do evento E fazendo os stories de lá E pra quem não conseguir me acompanhar no Youtube, me acompanha lá pelo Instagram família Então é isso aí, bora pro videozão Agora eu vou dar uma descansada, porque eu tô muito cansado né Meu evento foi pesado, monstro E foi uma longa viagem né família Então é isso aí, até o próximo video, já vou tá me despedindo de vocês Porque quero agora só pegar, começar a editar esse video Vou tá editando agora nesse momento mesmo E vou pegar, editar e descansar né família Então espero que vocês gostem do video, é isso aí Fiquem com Deus, até o próximo video E agora é só assistir um videozão pesado aí pra vocês É isso aí, tô muito cansadão, já não consigo nem mais falar mais nada Tô exausto E é isso aí então Falou rapaziada, acompanha o videozão aí pesado pra vocês E não esquece de comentar pra ver o que vocês acharam do video E não esquece de comentar para ver o que vocês acharam do videozão E aí Já tá ganhando o vídeozão E aí 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 É isso aí, família. Chega deixando o like, se inscreve no canal e tamo junto, hein? É isso aí, só CRF, daquele jeito, hein, moleque? É isso aí, gente, na moto e botar a roupa da CRF, o que que tu achou? Nossa! Tu mozo, o que que tu acha que a gente começa a fazer uma trilha aí? Mostra! Não, próximo assim! Não, próximo é nóis, família, né? Naquele rodezão, né? Não vai dar nóis, hein? Aí, ó, as negais, velho, ó. Tá tendo! Aí sim, meu louco! Aí, ó, só as praves, hein? Se resiste, se resiste! Então, se ele tá bem, com a metade aí, vou poder ligar um pouquinho aqui pra gente machucar, beleza? Tá, é largado é aqui, ó! Só tem as praves, hein? Senhor, cada vez que subo numa moto, eu sinto a liberdade e ao mesmo tempo tenho medo de encontrá-te um desses caminhos perplexos. Como eu sou frágil diante da natureza, e ao mesmo tempo me sinto forte e dono de mim quando estou numa motocicleta. Mas, Senhor, não quero perder minha vida num desses momentos. Quero que o guidão de minha moto esteja sempre firme em minhas mãos. Que o capacete que me proteja... Acelerar, hein? Careguinha! O Nasa de uma moto ali, acelera, hein? Que ele vai incomodar pra galera, hein? Fico ligado pro Nasa, que o Nasa é... Nasa é Nasa! Deixa o galerão, vamos com Deus, hein? E aguarda sempre o tempo que voltei. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 É isso aí família, tá quase na largada aí, estamos esperando aí, 9h30 tá saindo das motos aí, e vão ver o bagulho ficar muito louco né família, então deixa o like, compartilha com seus amigos, o evento pesadão, e é isso aí né, bora pra mais um dia de gravação pesada, moleque. Menininha, menininha, fazer louco. Menininha, rapaziada, vamos ver o bolo doido agora hein, dois tempos, dois tempos. Isso aí é muito louco, é muita pressão aqui, é... Tá quase, tá quase na hora hein. Isso aí família, vocês acham de nós arrumar uma CGzinha pra nós também começar a fazer umas trilhas dessa pesada aí. Isso aí sim. O pai também não pode esquecer de botar, gravar a câmera dele né. E aí? E aí? E aí? E aí? Olha lá, lá vem o teu pai, olha. Hoje não vai ficar só de filmador. Na próxima a gente participa também. Já me empolguei, já tô naquela vibe. Olha o pequeno, olha o pequeno. Aí sim, já dei de molecão. Tá bombando hoje, hein? Olha aí, ó, motorzinho dois tempos. Eia porra, hein? Ah é, cara, ali é dois tempos. É louco, ele treino sem caminho. Já tá bom, mano. É louco, ele treino sem caminho. Estou trabalhando na gelotina. Aí, ó, o mozão ali, ó, ajudando as gravações daquele jeito. Montaninha, pá, né, naquele pique rebaixado, moleque, doido. Isso aí, ó, evento já tá pra começar. Tá demorando um pouquinho, né, amor? Já demora. Tá muito quente, tá, doido? Ó, o outro tá, meu Deus do céu. Você é louco. Ó, o outro tá, meu Deus do céu. 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 Tchau! 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 Afinal de Vila, mas tem 500 motos? Aliás, tem mais de 500 motos! Seja louco! Tem bem mais de 500 motos! Tchau! 황! 吼! 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 Isso aí, ó, lá vem mais um pouco ainda. Agora é a CGzinha, agora é a CGzinha. Hoje o evento tá bombando aí. É isso aí, família, o evento tá morto. Primeira vez minha num evento de trilha, assim, de... Show de bola, tá bombando, muito massa, adrenalina, mil graus mesmo. Já demos aquele rolêzão com a bota do sogro. Agora é só esperar os caras voltarem da trilha, né, mano? Então é isso aí. Então agora vamos aproveitar o evento, filmar aí um pouco mais pra vocês. E é isso aí, né? Então deixa o like, compartilha e comenta o que vocês acharam do evento monstro. Eu vou gravar tudo. E aí, né? E aí, né?